Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então, bora pra pergunta de 1 milhão de dólares. É um interactive drama. E o enredo, presta? Não, não presta. É péssimo, genérico e ele grita no seu ouvido o quanto ele é pré-adolescente. Mas se fosse só isso, tudo bem. Eu analiso jogos baseados na proposta e também na demografia pra qual eles foram desenvolvidos. Esse script é digno de redação de oitava série. Sério. Mas vamos lá. Pra minha sorte, Passionate Creatures só tem 3 temporadas. Então o sofrimento foi bem menor que Zoe e Linda Brown. Dessa vez você controla uma mina e pela primeira vez, pelo menos desse tipo de jogo da Gameloft, você pode dar o nome da protagonista. Ok, Ragecon. A parada é a seguinte. Essa mina é uma escritora de sucesso. E ela recebe um convite pra passar uma temporada numa mansão numa ilha com outros artistas. Tem músicos, escultores, arquitetos, enfim. Quem convidou foi a Condessa de Finisterre. E ela tá oferecendo o próprio castelo como prêmio pro artista mais talentoso. O problema é que em Finisterre as coisas não vão nada bem. A Condessa faz parecer como se ela estivesse atrás de um herdeiro porque ela teria uma doença terminal. Só que é óbvio que na verdade ela é uma vampira. Já dá pra deduzir isso tipo no segundo capítulo da primeira temporada. E um a um, os artistas são transformados em vampiros ou são canibalizados por outros vampiros. Como sempre, tem uns romancezinhos também. E o primeiro cara que começa a arrastar a asa pra cima de você é o Kurt. E na primeira investida ele já me comeu. Caralho, por que eu fui dar o meu nome pra essa personagem? O maluco me comeu. Ele me comeu. E eu não gostei. Quer dizer, acho que eu gostei porque eu tô falando ali. Ai, por favor, não para, não para. Caralho, o Kurt me comeu, compadre. Eu vou demorar pra me recuperar psicologicamente disso. Mas voltando à Condessa. O nome real dela é Vampira com Y. E ela é a Vampira Mor lá. Papo vai, papo vem, tu descobre essa porra toda. Que na verdade ela chamou todo mundo pra ilha pra aumentar o exército de vampiros dela, patati, patatá. A única forma de derrotar a Condessa é se transformando numa mulher pantera. O castelo tem um jardim labiríntico. E apropriadamente, mas sem o menor sentido, no meio dele encontra-se a pantera que pode te transformar em mulher pantera. Agora, por que a Condessa fica com a pantera literalmente no quintal dela, sabendo que ela é a única coisa que pode lhe matar, eu não faço a menor ideia. Bem, obviamente, tu vira a mulher pantera e mata a Condessa. Essa é a primeira temporada. Ou melhor, será que matou mesmo? Meu irmão, o que acontece depois tem cada vez menos sentido. A sua melhor amiga, a Vera, te chama pra um cruzeiro pra esparecer. Claro, porque tu ficou traumatizado depois de tudo que aconteceu em Finisterre. Só que não deve ter sido assim um trauma tão grande porque tu escreve um livro sobre o que aconteceu e ele é um best-seller absoluto. Enfim, agora tu é uma mulher pantera em definitivo, mas às vezes tu não consegue conter o espírito animalesco que agora existe dentro de você. A única coisa que tu sabe é recitar um mantra, que aparentemente dá mais controle. Kia, Kori, Utu. Kia, Kori, Utu. Que porra é Kia, Kori, Utu? Coincidência ou não, isso significa livre de culpa em Maori, que é um dos idiomas falados na Indonésia. Tu aprende mais mantras porque, coincidentemente, eis que o navio acaba atracando aonde? Numa ilha chamada Panata, que é o último reduto das Mulheres Pantera. É engraçado como tudo é por acaso, mas ao mesmo tempo tão providencial. A tribo das Mulheres Pantera tem até homens, mas eles são comandados por uma matriarca chamada Cora. Ela sabe que a vida dela tá no fim, até porque ela é evidente, e tá atrás de uma nova tiaca, ou seja, alguém que tome o lugar dela quando ela morrer e seja a nova rainha do povo de Panata. E claro que nessa história tem a menina boazinha que a escolha é óbvia e a malzona mal caráter lá. A escolha entre as duas é evidente, menos pra Cora. A movimentação do Sharks é idêntica à Zoe e Linda Brown. Por isso que eu falei que a Endine deve ser a mesma. Dessa vez escolheram um traço mais cartunizado. E na moral, a arte de passionate creatures não é das piores não. Mas esses movimentos... Puta que pariu! Olha pra isso e me diz se parece natural. Aqueles bonecos velhos do He-Man são mais articulados que isso. Parece que foi feito no PowerPoint. Agora, tu acha que quando ela vira Mulher Pantera ela fica como? Com cara de Pantera? Não, meu amigo, ela fica assim. Caralho, o que que isso tem a ver com uma Pantera? Se alguém te perguntasse se isso era 1. Alguém com uma doença de pele esquisita. 2. Uma imagem com cores em negativo. Ou 3. Uma Mulher Pantera. Qual opção tu ia escolher? Eu tenho certeza que não ia ser a Mulher Pantera. Caralho, quando alguém quer sair na porrada, é maravilhoso. Puta que pariu, e olha a dancinha. Cara, eu vou batizar isso de dancinha da Gameloft. E olha a resolução do navio. Não tinha como usar uma imagem em HD no mínimo, não? Mas esses são os menores dos problemas. Se liga nesse cara. É o pai da Zoe, óbvio que é. Quando eu vi isso, eu pensei. Ok, os universos dos jogos estão interconectados. Em Zoe, o pai dela é um vampiro. E a temática de Passionate Creatures é essa. Só que não. É reuso de ácido sem vergonha na cara mesmo. A mesma coisa com a Vera. Ela é o mesmo model da gala de Zoe. E não são só esses dois, não. Toda hora tu esbarra num personagem que, se tu jogou Zoe, e eu não tô recomendando que tu faça isso, você acaba reconhecendo. Só que as coisas começaram a passar do limite. Em Zoe, essa é a cidade de Solomon's Creek. Obviamente, também é a mesma imagem de Morro Viejo, de Linda Brown. E agora reutilizaram pra representar o vilarejo de Finisterre. Puta merda, qual o tesão que eles têm nessa imagem? Nem é tão maneira assim pra ficar reutilizando. O esqueminha de trocar de roupa também é copiado de Linda Brown. Ah, e quando um vampiro ataca, porra, não parece que ele tá sugando o sangue do pescoço. Parece que tá devorando o pescoço da pessoa. É até meio violento. Eu tinha pra mim que vampiros bebiam o sangue, não que comiam as pessoas. Eu adoro quando alguém levanta o dedinho pra dar moral em outro personagem. É muito ridículo. Quando tu enfia uma estaca na condessa também é irado. Olha isso. Aliás, a relação com a condessa é interessante. Tu odeia e admira ao mesmo tempo. Mas é tudo de boa, jogo família, bem água com açúcar. Que porra é essa? Caralho, condessa, segura a onda. Não mostra essa bunda no meu canal, não. Depois o YouTube derruba o vídeo e a culpa é tua. O jogo tem decisões normais, por assim dizer, e as premium. As premium custam uma quantidade em diamantes, que você vai coletando terminando episódios. Eu não sei se altera o rumo da narrativa, mas eu tenho quase certeza que não, sabe por quê? Porque tem essa hora que o Marte descobre uma passagem secreta, e a opção premium é desvendar o que tem ali dentro. Eu escolhi não usar os diamantes. Mas de uma forma ou de outra, eis que a galera vai pro calabouço que a passagem secreta revela. Que beleza. Um interactive drama mais linear não existe. Mas assim, pra ser honesto, a temática de vampiros até que funcionaria bem num jogo desses. Nada contra. Agora, o lance de virar Mulher Pantera é patético. E o jogo apoia uma temporada inteira só nesse conceito. Sei lá, se fosse uma luta de humanos com vampiros, a própria trama ia ficar menos ruim. Ou se de repente a parada se invertesse. Você jogasse com um vampiro fazendo das pessoas as suas vítimas. Alguma coisa assim. Tem muitas direções que essa história podia ter levado, mas escolheram a mais idiota de todas. E de boa, o negócio vai descendo que nem descarga. Tipo, é uma merda atrás de outra merda narrativa enfiada a goela abaixo, sem a menor razão de ser. Olha esse diálogo. Você é uma inútil e uma hipócrita. Você não vai longe assim. Vera, com quem você tá falando? Rei de con, o que você tá fazendo aqui? Você tava escutando? Eu só ouvi você chorando. Você tá bem? Eu tô tão envergonhada. Agora tu vai contar pra todo mundo, não vai? Eu vou tentar fazer o possível. Tentar? Eu sabia que eu tava certa quando eu achei que tu era a pior. Calma lá, Vera. Eu não fiz nada pra você. Com quem tu tá fudendo agora? Com o Tommy ou com o Kurt? Ou quem sabe com a Jenny? Caralho! Assim, de graça, a Vera me chamou de vagabunda? Por que os vampiros vão atrás justamente de você, que é uma das únicas criaturas capazes de matar eles? Por que a tribo dos Panata usa armadilhas de flecha na floresta? Se pra se defender, a melhor coisa que eles podiam fazer é virar Mulheres Pantera. Por que os vampiros não lavam a boca depois de chuparem o sangue de alguém? Ninguém tem higiene nesse jogo, não? Aliás, precisa sujar a roupa toda? E por que esse maluco só anda sem camisa? Por que a Lisa é loura se tem sobrancelha preta? Ela pinta o cabelo numa tribo que nego se veste com esse saco de batata? E que animação de beber vinho é essa? Ela bebe sem abrir a boca? Deixa eu testar isso. Sobre as músicas, elas parecem que foram tiradas de novela mexicana dos anos 90. A cada transição de humor do Charles entra uma outra música. E isso acontece demais. Na verdade é chatão porque você só escuta o começo de cada música na prática. Porque até a próxima transição não deu tempo da música terminar. Isso me irritou tanto que eu comecei a jogar no mudo. Ah cara, eu vou falar o que de Passionate Creatures? É mais uma novelinha com a cara da Gameloft. E isso não é bom. É até engraçado de ver as animações trash, o plot sem pé nem cabeça. Mas parando pra levar o jogo a sério, não tem nada de muito positivo pra acentuar. Eu fiz essa análise exatamente pra tu ver a merda que é e não jogar. Me agradece depois. É isso aí. Depois de Zoe e Linda Brown, isso aí foi Passionate Creatures pra você. E eu só tô passando aqui pra agradecer mesmo por você ter visto esse vídeo até o final. Então fica aqui o meu muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.